Quando o assunto é yeti, eu sou o melhor. O ser humano, se não pensarmos assim, que em sua profissão você é o melhor, em sua profissão você é o melhor cameraman, em sua profissão você é o melhor representante da Nike, não temos ambição. Ai, caliquinha! É o C7, meu! Ai, caliquita! Diferenciado, hein, menino? Falando aqui no Português de Portugal, bem dizido. E como vocês viram aí, família, no vídeo de hoje, a gente tá conferindo aí os set goals com narrações históricas, narrações espetaculares do CR7 aí, esse homem, essa besta enjaulada. E é isso mesmo, família. Se você é novo aqui, já aproveita, seja bem-vindo à família, seja bem-vindo à tropa, pula pro bonde, daquele jeito então a gente vai tá conferindo o canal do Menino Sonhador. Já deixa o like, já se inscreveu, é nóis, bem-vindo à família, bem-vindo à tropa. E isso, sem mais enrolação, vem comigo e só bora partilho. Vem comigo, família, e vamos ver aqui do que o Robozão é capaz, né? Só bora que bora. É assombroso o que faz Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões. Não tem nada maior acontecendo nessa Liga dos Campeões do que essa trajetória do Cristiano Ronaldo. São gols nos quatro jogos. São cinco gols em quatro jogos. E é tudo gol importante, é tudo gol na reta final, é tudo gol pra salvar. O Cristiano Ronaldo, ele tá carregando o Solskjaer, ele tá carregando o Pogba, ele tá carregando o Resmol, ele tá carregando a família Crazy, o Cristiano Ronaldo tá carregando o Bravo, ele tá carregando tudo sozinho. Ele tá botando a Champions no bolso. Essa Champions é de Cristiano Ronaldo. Ele pegou a fase de grupos da Champions e botou no bolso. Eu resolvo. Tá maluco, moleque, tá maluco. Se não tem coletivo, se não tem coletivo, se não tem trabalho táctico, se não tem futebol, eu resolvo. Eu paco no peito, eu sou do senhor James. Eu tô aqui, eu sou o melhor, eu sou o melhor. Juventus e Atlético de Madrid. Mano, com o Cristiano Ronaldo, o pênalti não tem negócio de pênalti colocado não, mano. Ele é só pancada no teu gol. É só a pava no fundo da rede. Aquela pancada que se o goleiro bota a mão, entra assim, sabe? Eu acho que ele já chuta com essa intenção. Se o goleiro pegar, entra com o goleiro. Cristiano Ronaldo! A máquina! A besta enjalada! Mano, essa narração é do caramba! Olha isso! Tá maluco! Tá amarrado! E aguardem! E aguardem porque tem o jogo da volta em Turim! Aí ele faz um. Aí ele faz dois. Aí ele faz três! Cristiano! Cristiano! Cristiano Ronaldo a Juventus! Faz por enquanto a parte dela! Enlouquece o torcedor! O cara pode ser fã de quem quiser, mano. Mas também não reconhecer o Cristiano Ronaldo é... Leva a bola para o campeonato que vai terminar o jogo! Tem que ser cego! Ou muito fanbase, tá ligado? Ele fez de novo! Ele fez de novo! Mais uma vez! Ele é incansável! Ele vence! Ele vence! Ele vence! Ele vence! Ele vence! É 43 anos que o Cristiano Ronaldo tá agora, na atualidade? Eu acho que deve ser mais ou menos um vício, mano. Deixa aqui nos comentários, família, qual a idade dele é na atualidade. Coloca a Juventus nas quartas de final! Faz os três que o time precisava! E enlouquece essa cidade! Herói! 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 Muito herói! Enlouquece Turim! Tá maluco, velho! Pediu uma noite mágica hoje! Vem Cristiano Ronaldo! Gol! Retwink, eu acho que esse jogo aqui, ele fez retwink, mano. E a mágica está dentro! E a mágica... Eu acho o máximo do Cristiano Ronaldo com a memória. Eu... Eu acho! Essa comemoração dele pra mim, mano. Zero game! Zero game! E olha que eu sou fã do Messi, tá? Super! Ele apelava pro torcedor fazer dessa noite. Uma noite histórica! Vai terminar o jogo! Ele tá amarrado! A batata está sacramentada aqui no Bernabéu! Esse vocês não sabem o motivo do Cristiano Ronaldo ter sido esquemado pra Juventus. Só esse gol de bicicleta ali, tá? O cenário é o Cristiano fazendo no fim do jogo e virando pra 3x2, hein? Luchon, voltou pro Luchon. Já são menos de 10 minutos agora pra acabar. Luchon joga pra área. Cristiano Ronaldo! Gol! Caraca, mano. Tem que... Tem que aplaudir, velho, esse cara. Só pra variar um pouquinho. Ele é a seta. A liga dos campeões é o alto! Esse cara é do caramba, mano. O Ronaldo tem virada de novo! Ele é impressionante! Ele é inacreditável! O Manchester United vira! O homem! O homem, o bestinho já... Outra noite do D de desespero, que vira D de desafogo, que vira o D do quase divino Cristiano Ronaldo! 3x2, PSL, Guilherme Alves! É o roteiro que a gente tá acostumado. É o roteiro... Mano, não treme, tá? Não treme. Quando o time mais precisa dele, ele tá lá. E ele fala. E a gente tá vendo o Cristiano salvar, tá vendo? É o que fizeram com ele, né? Se eles mantêm com a mamãe, é puta sacanagem, tá? Puta boa sacanagem! Uma coisa, eu avisei, ele errou duas, na terceira ele não vai errar. Você cantou a bola, Guilherme Alves. Primeiro fogo o Teste, segundo fogo contra o Teste, e o terceiro tá lá. João Mário recebeu, tá dentro da área, cruzamento, o Hendrik tirou. João Mário vai jogar pro tumulto de novo, Cristiano! Você, cara, é demais! Mano, ele tem a sua qualidade de se colocar no lugar exato, na hora exata. Que, mano, só ele tem, velho. Só ele tem essa característica, tá ligado? Ele tá aqui do nada, ele já tá aqui na hora certa. Não, parece que ele já sabe, uma bola vai cair dele, Raul, vai pra lá. Tá ligado? Ele parece, tem um fenômeno, velho. Ele vence, vence e vence! Cristiano Ronaldo! Já entrou pra história várias e várias. Várias vezes, várias vezes. E mais uma vez! Aquele é o clássico dele quando começa que eu tô aqui, o Messi tira que mostra! Aquele dia ele foi o maior clássico da história que eu assisti, tá? O primeiro em campo é um privilégio de ver jocatada! Os dois caras estavam voando, velho. É um privilégio de ver essa sede de vitórias! Uma máquina de um lado e o ET do outro, velho. Isso ali foi... Balançar a rede do adversário, de insistir, de insistir, de tentar de novo e de quase sempre conseguir. Você, Cristiano, você é demais! Cristiano Ronaldo, que privilégio narrar o gol seu! Cara, a maluca tem feito que nem o Leónel Messi conseguiu fazer, tá ligado? Igual o Leónel Messi tem feito que o Cristiano Ronaldo nunca conseguiu e o Cristiano Ronaldo tem feito que o Messi nunca conseguiu. Os caras são assim, velho. Estava o fim no table 8-6, tá ligado? Um completo outro, velho. Ah, sabíamos que o jogo tava bastante complicado, mas o futebol é isto, as emoções são estas. Era um recorde que eu queria muito bater, depois de ter falhado o penalti, fiquei ali 10 minutos um bocadinho triste, mas o futebol é isto. Temos que aproveitar até o fim, os adeptos nos ajudaram bastante. Mas a equipa prevalece o trabalho da equipa, porque agritamos até o fim. E agora essa aventura em Manchester? Vai ser bonito. Quero me preparar bem, porque sabemos que a Premier League é muito difícil. Acho que foi o meu primeiro jogo de 90 minutos, senti um pouco de dificuldade, mas pouco a pouco as coisas vão sair. Essa pedaladinha dele, com essa puxadinha, é matadora, é matadora, pedaladinha e puxa. Isso, velho, os caras sabem que o Cristiano Ronaldo sempre faz isso, mas não pega, não pega. Bem esteja o lado é com ódio, velho. Aí você já sente que o cara é da pesada, tá? O cara aqui tem que ser respeitado, tá? Velho, tem que ser muito respeitado, velho. Mas apesar, eu acho que quando ele encerrar a carreira dele, ele vai continuar no futebol de alguma forma. Nem que seja como técnico, tá ligado? Botou pro Cristiano Ronaldo, quase 46 minutos. Bateu é gol. Botou pra bater, chegou tirando o Demiral, voltou o Cristiano Ronaldo! Gol! Tá, mano, acho louco que ele vim correndo, hein? Cristiano Ronaldo do céu, divino! Eu sei que o cara tá, tem a oportunidade de assistir o jogo no lugar desse. Com essa atmosfera, o cara passa mal, tá? O cara passa mal. O que seria desse Manchester United sem você? O que seria da Liga dos Campeões da Europa sem você, Cristiano Ronaldo? Caraca, mano, o que ele falou aí, aos quarenta e pouca, ao começo do trem mesmo, mano. Hoje não vai ter quando final, hoje não vai ter milagre? Sempre tem, porque tem Cristiano Ronaldo em campo! Trem mesmo, mano. O United não tem nada coletivo, só tem o Cristiano pra fazer o gol salvador. E aí, isso basta, pelo visto, né? E é assombroso o que faz Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões. Não tem nada maior acontecendo nessa Liga dos Campeões do que essa trajetória do Cristiano Ronaldo. São gols nos quatro jogos. São cinco gols em quatro jogos. 110% de aproveitamento. E é tudo gol na reta final. É tudo gol pra salvar. O Cristiano Ronaldo, ele tá carregando o Solskjaer. Ele tá carregando o Pogba. Ele tá carregando o Rashford. Ele tá carregando a família Klaisek. O Cristiano Ronaldo tá carregando o Old Trafford. Ele tá carregando tudo sozinho. Ele tá botando a Champions no bolso. Essa Champions é de Cristiano Ronaldo. Ele pegou a fase de grupo da Champions. Cara, assistiu o cara sendo o cara tipo esse, o cara narrando. Mas ele fosse o jogador me narrando desse jeito, velho. Eu vou dar a fazer uma fita, tá? Eu vou dar a fazer só pra deixar ele escutado. Você quer resumir os quatro jogos da campanha do Manchester United na Champions? Um futebol sem a narração dessa não sei a mesma coisa, né? Não seria. A narração desse cara aqui é interessante. Se tem o Cristiano Ronaldo em campo, tem que acreditar. Olha a cara dele, olha o espírito, olha o semblante do Cristiano Ronaldo. Ele tá sempre on fire na Champions. Ele é o senhor Champions e acabou em pouco final. É impressionante o que Cristiano Ronaldo faz nessa Champions. É assustador. É assustador. Solskjaer. Agradeça. Caiu do céu pra você a contratação do Cristiano Ronaldo. Agradeça todos os dias. São cinco gols nessa Champions. E só gol importante. Não dá, gente. Você joga contra dois gigantes. Você joga contra o Manchester United e contra o Cristiano Ronaldo. Caraca, mano, essa narração é do caramba. É o Cristiano Ronaldo League. O Manchester United hoje é Cristiano Ronaldo. E só. E basta. E tá bastando. E vai vivo pra próxima rodada como líder do grupo. Quando ninguém espera nada, porque é difícil esperar alguma coisa desse Manchester United. Tá lá o Cristiano Ronaldo. Ele basta. Ele é o dono da maior história de amor entre um jogador e essa competição. Não há nada igual. Não há nada maior nessa Champions do que Cristiano Ronaldo, que empata o jogo dos acréscimos. O empate, o sabor de vitória pro Manchester United. É joia. Sou mestre. De todo respeito aqui, a nossa trajetória é junto, mas... Tem que saudar o homem, tá? Tem que saudar o homem. O homem merece. Ele merece. Ele merece. Caraca, mano. Uma besta enjaulada, mano. O cara, literalmente, é uma besta, mano. Você é louco. Um jogador, assim... Histórico, mano. Literalmente. Eu fico pensando, mano. O que será do futebol daqui a uns dias sem CR7, sem Messi e sem Neymar? Cara, mano. Eu tenho certeza que futebol não vai ser a mesma coisa. Tem muita gente braba aí. Vinícius Júnior tá vivendo, assim, um momento excelente, assim, na sua carreira. Mbappé também tá vivendo, assim, não tá tão igual tava uns meses atrás, mês de Copa e tal. Mas, mano, o cara joga muito também. Corre. Tá ligado? O cara, literalmente, corre muito. E também tem a nova... Rodrigo também, mano, do Real Madrid. Pra mim, o cara joga muito também. Tem muitos jogadores aí, mas eu acho que pra superar esse cara não vai dar, mano. Não vai dar pra superar esses caras. Esses caras são jogadores históricos, pô. Históricos. 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 Então, assim, lá em cima, tá? Pra mim, se vocês estão gostando do vídeo, se gostou, deixa o likezão, se inscreve no canal, é nóis, tamo junto e fui!